Hoje nós estivemos aqui presentes nessa inauguração desse núcleo, eu falo que o poder público, nós como gestores, o prefeito, eu como vice-prefeito, a gente fica muito feliz quando as coisas boas acontecem no município. E essa parceria entre o sindicato, a FAMATO, os produtores rurais são muito importantes. Então assim, nós já fazemos essa parceria com o sindicato, com o SENAI, trazendo os cursos, e isso é muito importante, porque nós precisamos dar qualidade de vida, nós precisamos auxiliar a nossa população. E esses cursos vêm para isso, para qualificar. Então eu falo que essa qualificação da mão de obra, como também ali assistencial, que a gente tem os cursos da assistência, que tem uma parceria, é muito importante. É uma renda a mais, é uma qualificação ali, é uma profissão às vezes, que ali é dona de casa, a mãe de família, ali o pai de família se qualificando como operador, como motorista, enfim. Então a gente fica muito feliz em ver as coisas boas acontecendo. E esse prédio, ficou um prédio moderno, um prédio que dá um conforto. Aí é os nossos jovens que vêm fazendo os cursos, que também é uma parceria, um grande parceiro, que é a Ato Sementes, que dá uma oportunidade de ter uma profissão. Então a gente fica feliz, estamos aqui com muita alegria, dando os parabéns aqui, em especial aqui ao nosso presidente do sindicato, o Sr. José Milton, que trabalhou aí incansavelmente, cuidando e zelando para que essa obra acontecesse. E hoje aconteceu, está aqui sendo entregue toda a comunidade de Alto Gás. Bom, e falando dessa parceria com o município e o sindicato patronal rural, no início desta semana foi iniciado um curso aqui desta parceria com assistência social, né, vice-prefeita? Sim, sim, nós tivemos aqui na segunda-feira um curso de planificação, que é o Senai que traz, que proporciona, junto com o sindicato e a prefeitura através da assistência social. Então nós temos aí sempre essa parceria que a gente faz, que sempre está em contato desses cursos vir, a nós como prefeitura, como gestores, estamos sempre fazendo essa parceria para trazer aí para a nossa população. Então estão 10 mulheres sendo atendidas, são donas de casa, algumas já vivem dessa profissão, estão aqui se qualificando para fazer melhor, outras aprendendo. E é isso que é importante, né, essa junção, essa parceria entre o município, entre a prefeitura municipal, entre o sindicato e aqui através da FAMATO e do Senai.